Quase cinco meses depois de deixar o cargo de ministro, Sérgio Moro tirou a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, isso no Paraná. Essa inscrição foi registrada na última terça-feira e segundo o registro, o escritório dele fica em Curitiba. Moro, no entanto, ainda não vai poder exercer o ofício de advogado, pois ele está em quarentena depois que deixou o Ministério do Governo Bolsonaro em abril.